Aí galera, meu amigo secreto é o Neto. Neto, meu brother, feliz natal pra você, feliz ano novo pra você. De lembrança de nosso amigo secreto, vou te deixar uma montagem que eu gosto muito da Dani Polito, beleza? Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí